Fala aí galera, tá tudo susto? Tô voltando aqui com o gameplay de Plants vs Ops 2 e vamos fazer mais uma missão épica. A gente tinha feito aquela missão épica de ganhar mais gemas e agora tem a missão épica Resgate o Broto Dourado que a gente vai ganhar uma planta nova. Então vamos lá, passo 1. Step 1. E muito legal isso de fazer missões épicas e ainda ganhar planta de novo para jogar. Sinto o cheiro de couro e de eletricidade. O assessor resiste uma planta perdida no tempo. Sinto o cheiro de resgate e de laranjas. Fez o menor sentido. Nós estamos na vida moderna. Tem esse carinha aqui e tal. Por que estamos na vida moderna? Porque esses espaços, pelo que eu vi da outra vez da Quest, representam cada um um mundo diferente. Então, vou botar essas plantas aqui porque isso aqui é bom para pegar esse cara jornal. Vou botar esse cara aqui. As plantas normais? Acho que tá de boa. Eu acho. Eu vou botar Cherry Bomb com certeza. O que mais? Tá bom assim. Isso aqui é para o cara do balão. Podia também jogar um catavento, né? E esse negócio aqui também? Vamos embora. Porque esse cara vem correndo e a gente vai dar uma travada nele. A ideia é essa. Se funciona, não sei. Mas a ideia é boa. Eu acho. Humildemente falando. Tá. Esse prim... Vem um zumbi ali primeiro. Eu posso... Não, eu posso segurar ele aqui, assim, né? Porque aí dá tempo de a gente plantar mais coisas. Antes de chamar mais... Zumbis. Tá. Se eu tivesse pego a cor gelante, isso é mais barato, né? É. Até saía, mas... Nesse caso, saía de grátis, né? Nem sei onde que eu vou colocar essa outra aqui. Vou botar num... Tipo assim, depois. Porque ela pega em várias filas, né? Bom, vamos fazendo assim. Tá aqui. 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 Eu vou botar um negócio aqui. E maluco. Tem um portal ali. Ah, acho que ficou de boa. O maluco não que roda e... Ferra com a gente. Opa! Ah, gastei à toa o negócio ali. Ih, o maluco que roda ali. Eu não tenho nada pra lidar com ele. Eu gastei todos os meus cooldowns. Bom, ele morreu. Funcionou. Opa, vai pra trás. Vou botar lá e ir pra trás. Você pega... Ei, como é que você comeu se eu botei... Que roubo, cara? Eu botei o negócio ali. Tem hora que o jogo... Quer... Quer dar uma roubada? Tem hora que o jogo... Quer dar uma roubada aqui? Que tal? Vamos empurrar. Isso aqui. Isso aqui. Bom, mas ele matei. Tem algum portal ali. A gente já pega. Tem um negócio aqui também. Ih, caraca. Estoura. É, eu vou tirar isso daqui. Pegar aqui os negócios. Estão tudo saindo. Tá tenso. Para aí, meu amigo. Vai pra trás você também. Deixa eu pegar esse cara aqui. Que loucura. Ih, você explode. Olha. Se o passo 1 tá assim... Não quero ver o 2. Foi, tá. Deu um trabalhinho, hein? Deu um trabalhinho aqui. Que loucura, meu. Tá. Beleza. Bom, galera. Deve saber eu fazer igual eu fazer antigamente, porque não deu muito certo quando eu fiz duas juntos, porque a pessoa não encontrava na busca, deu muito pouco vídeo com cada vídeo. Então, eu vou voltar a fazer separadinho em cada um, como eu sempre fiz, mas é o texto que eu posto, pelo menos nessa parte aqui, né, dessas missões épicas, eu posto o dia que eu vou botar uma fase, eu boto dois vídeos. Boto um tipo as 10 e outras as 15, como de costume. Bom, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos de Plants vs. Zombies 2 e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, seu comentário, seu favorito, compartilhar esse vídeo no seu Facebook e dar o like nessa fanpage no Facebook. O link tá aqui embaixo na descrição. Você clica para receber mais ou mais vai ser todos os links das redes sociais aqui do canal, para você ficar por dentro de tudo, colar por aqui. E também aqui embaixo na descrição, galera, tem várias playlists de Plants vs. Zombies. Tem a playlist dos últimos mundos, tem a playlist das pinatas. Se você quiser ver todas as playlists, dá uma entradinha no canal, você vai encontrar as playlists para todos os mundos, desde o primeiro, vai vir pinata, yeti, enfim, várias outras playlists. Eu nem fiz playlists dessas missões épicas, talvez eu faça também para facilitar para vocês. Tá ok? E também confere o canal os outros jogos, tem um monte de jogos que eu fiz no passado que estou fazendo agora. Então é isso, galera, falou e até os próximos vídeos aqui no Theon Games e fui!